Não se deixe enganar. O velho Spike é um capataz e tanto. Ah, qual é, maninha? Eu tive que perguntar ao Spike para garantir que estava fazendo direito. Mas você não fez nada! Bom, eu garanto que não haverá nenhuma enrolação no próximo trabalho. No próximo? É isso aí, Zef. Você vem comigo. Não precisa inventar desculpas para sair comigo, Rainbow. Vamos só voar por aí e ver onde o dia nos leva. Nós vamos juntos à sede do Wonderboats. E eu vou te dar um trabalho tão simples e tão direto que, olha aqui, nem você vai conseguir escapar. E se tentar, eu vou te fritar com uma nuvem de tempestade. Entendido? Ah, entendi. Já estou sentindo a eletricidade entre nós. A Rainbow Dash é louca. Tá legal? Ela espera que eu faça as coisas na mesma hora que ela pede. É loucura! Então foi demitido de novo? Não, eu fugi mesmo. Além disso, o que eu deveria fazer? Continuar tentando? Terminar alguma coisa uma vez? Talvez assim você ache alguma coisa de que goste de fazer. Tudo isso pode ser legal para suas amigas, mas não é para mim. Então lamento, Zef, mas você não vai poder morar aqui. Ótimo. Vou morar na floresta como meus antepassados fizeram um dia. A única brisa que Zef pode contar é a dele mesmo. Ah, se anima, Floresta. Eu sei que foi difícil, mas você fez a coisa certa. Não podia deixar o Zef fazer com você o que ele sempre fez com seus pais. Acho que sim. Ah, oi, Constance. Ah, oi, nossa. Sabe, Wigford, o brisa não precisa de ninguém. Nós temos comida, abrigo, só precisa esquentar a panela. Vamos lá, gravetinhos. Façam um foguinho. Ah, o que um pônei tem que fazer para encontrar um graveto decente por aqui? Eu sei que ele tem que aprender a se virar sozinho, mas... Não, não posso deixar ele viver desse jeito. Na verdade, eu acho que ele não dura a noite inteira. Fluttershy! Oi, eu só estava... Me aconchegando no meu saco de dormir. Me preparando para dormir. Mas que dias aos divertidos, sacou? É meio-dia. Você me conhece. Siesta! Ah, eu não consigo. Eu não consigo fazer nada. Zephyr, você é inteligente e talentoso. Poderia fazer qualquer coisa se pelo menos tentasse. E se eu desse tudo o que eu tenho e ainda falhasse? É sério. Eu acho melhor nem tentar. Mas desse jeito, você nunca vai fazer nada. Eu não espero que vocês duas entendam. Quer dizer, quando foi que vocês fracassaram? Vocês literalmente salvaram Equestria uma dúzia de vezes. E estava com medo de fracassar o tempo todo. Às vezes, você tem que fazer as coisas mesmo podendo fracassar. Mas fracassar é péssimo. E desistir não é muito melhor, né? Não. O trato é o seguinte. Você pode ficar comigo, mas tem que fazer exatamente o que eu disser. Sem exceções. Eu faço qualquer coisa que você me pedir. Desde que eu não tenha mais que ficar aqui. Tudo bem. Você sabe o que eu tenho que fazer, não sabe? Implorar ajuda e desistir quando eu ficar frustrado.